E aí pessoal, eu sou mais um vídeo aqui do canal e simplesmente chegou, chegou El Brabón filho, o melhor dragão do jogo, se você discorda você é maluco, e se você é maluco eu já vou falar porque você é doido, tá ligado? Mas o dragão é foda rapaziada, além do dragão foda ter chegado, chegou essa missão daqui, não essa daqui, essa daqui eu preciso fazer rolando isso, é, no tempo do aniversário do meu pai eu tava meio que off, E eu esqueci de fazer essa missão, mas tá bom, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar reagir, mas suave, chegou a missão que vai dar o percepção, chegou a percepção, vou chocar a percepção, vou testar a percepção, vou cair na porrada com a percepção, eu vou fazer de tudo com a percepção, então se inscreve mano, se inscreve aí, é a única forma de eu saber que você tá gostando do canal, que você tá gostando dos vídeos, e pra você chegar notificação, e pra sempre chegar notificações novas pra você, quer saber sempre dos vídeos, quer saber tá sempre por dentro do joguinho? Cara, se inscreve, além do que se eu chegar em 50k até, além do que se eu chegar em 50k até Black Friday, vou sortear dois passes de Black, sempre vem um dragão muito foda no passe, e vou tá sorteando dois dessa vez, 50k, então chama alguém, se inscreve, e deixa aquele like pro YouTube saber que vocês gostam do vídeo mano, bora que bora, é, vamos lá chocar o percepção mano, ok, percepi, chega aqui, chega aqui, ah é, falando aqui, Onde é que eu contei no meu estoque? Do nada, do nada, eu abri meu estoque e tava esse troço aqui dentro, falei, ah, suave não, é nóis, percepção, mano, o ovo dele é feio, é um ovo feio, diga-se de passagem, não gostei do ovo dele, bem feio mesmo, mas eu vou chocar, vou chocar, tá ligado? Vou até tirar minha câmera aqui rapidinho, ele acaba virando uma thumb, tá ligado? Sempre, sempre bom tá alerta sobre, sobre possíveis thumbs, ou pior que fica esticadão, agora sim tá maneiro, agora sim tá maneiro, bora, agora sim tá maneiro, fi, vamos chocar 12 gemas, ai meu, ai, cara, ele é bonitinho demais, cara, ele é bonitinho demais, cara, gente, esse bicho é muito bonitinho, meu Deus, tá, vamos colocar ele aqui junto da, da ambiciosa, Tá, nós temos os irmãos agora, alimenta ele, vamos alimentar pro 40, né, gêmeos VIP, faça um par com, faça um par com a parlamento Drupal, tá bom, Drupal, tá bom, você te vendo a temporada que ele saia seu rosto gentilmente, mas ele só entrega uma percepção dupla se preparando para sugar o tempo da sua alma, é, tá bom, literalmente, tá, creepy, bem creepy, ele vai fazer você se questionar sua percepção de tempo, te deixando sem vida, Pô, mano, é meio, meio sus, né, meio, meio pai, se eu puder, se eu puder dizer, né, se eu puder, se eu tiver o direito de dizer, meio pai, aliás, mas tudo bem, suave, vou deixar assim no 39, deixando no 39 mesmo, porque eu quero fazer umas thumb e atrapalha quando eu boto no 40, quando eu boto no 40, fica esse negócio gigantesco aqui, ó, não sei pra que criar esse troço, então eu vou deixar assim por enquanto, tá ligado, vamos lá, É, 39 e porradaria, rapaziada, aqui são as missões dele, essa missão daqui é pra quem tem, quem comprou o dragão, né, e aqui tem missão também já dando esfera do parlamento, cara, tem muita missão dando esfera do parlamento, vou ganhar quanto? Vou ganhar 10, 20, 50, 70, 90, 120, tá bom, então, né, 120 do bichão, pô, pior que eu vou conseguir botar 3 estrelas no parlamento, mano, pô, uma parada, eu vou conseguir botar 3 estrelas, tá, é, a Reinaldinha, A Reinaldinha é pra treinar mesmo, né, a Reinaldinha é da treina, deixa eu ver, deixa eu ver se a Reinaldinha é do treino, é do treino mesmo, bora lá, eu vou treinar a Reinaldinha, mas eu vou treinar ela mais pra frente, eu quero que esse dragão daqui ganhe kill, é, não aplico crítico em ninguém, então eu vou simplesmente fazer o básico dos dragões de redenção, tá ligado, redenção não, duplo, eu vou dar a habilidade amaldiçoada, que eu vou ganhar uma rodada extra mesmo, o dragão já é muito forte, por si só, tá ligado, 30 mil sem classe, nível 39, tá, só pra deixar claro pra vocês, aqui eu vou usar o rebote duplo, o brabo, tá ligado, rebote duplo, tiro vida própria e bato nele, 29 mil também, pra tu ver a potência do bicho, em bate primitivo, suave, matamos, cara, o dragão é muito forte, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, o dragão é ridiculamente forte, e são 30 minutos pra poder ficar pronto, eu vou farmar kill igual um bicho, moleque, eu vou farmar kill igual um bicho, na moral, bora, aqui tem uma percepção dupla, fiz a duplinha deles, vamos ver o que que dá, mano, pô, mano, agora que eu notei, se você não tiver o parlamento, você não consegue pegar todas as esferas possíveis do percepção, agora que eu cheguei a notar, tá ligado, se você não tiver, você não consegue, tá ligado, caraca, que doiderinha, mano, eu achei que não teria problema não, mas você não vai conseguir, tá ligado, você compra os dois ou você não consegue pegar tudo, suave, ninguém me dá crítico, tranquilo, é, perfeito, eita, matou, tá, não vou matar com você não, vou matar com a Reinaldi já mesmo, e já pego um pouquinho de kill, caraca, mano, o bicho é forte, tá, eu acho que eu vou ter, vou precisar dar um aí pro bichinho ali, cara, percepção é muito foda, tá maluco, percepção é muito foda, tá, vamos lá, aqui, rapaziada, como eu falei pra vocês no vídeo, vamos começar a pegar a esfera do percepção, eu já vou tirar logo 200 agora de primeiro ano, cês tão ligado, que eu tô tirando 200 já, cês tão ligado, eu não vou ter percepção, eu sou muito idiota, meu Deus, eu sou muito idiota, ai, meu pai de Cícero, eu sou idiota demais, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que agora vem, agora vem, ai, cara, tô alegre, tô alegre, tô alegre, bora, Mano, se eu tirar, mano, se eu tirar, eu sou, pô, Ah, tá, que susto, ué, meu baú, pô, bora, Cara, já pensou realmente que eu tiro 200? Assim, de primeira? Porra, eu ia surtar, mano, porra, tem um piripá aqui do Chaves aqui agora, online, ao vivo, caraca, mano, na moral, aí, não queria dizer nada não, mas o Dragon 6 tá muito foda, pô, eles botaram a falha na realidade como primeiro, porra, tu falar que isso daí não é muito foda, mano, tu falar que essa empresa não tá melhorando, eu sou maluco, tu falar que não tá melhorando, eu sou maluco, eu sou alpaca, na moral, tô te falando sério, eu sou alpaca, vamos lá, eu peguei algumas coisas aqui, vamos pegar aqui e depois vamos pra, caraca, mano, liberou quase tudo, meu Deus, e depois vamos dar uma olhadinha lá na liga pra poder fazer um negocinho, tá ligado? Se bem que o ideal seria eu batalhar com amigos, né, eu vou batalhar com amigos mesmo, porque não tá dando certo, tá ligado? É, Titãzinha, esfera de Titã, não precisa de mais nenhum Titã, tem todos, eu não sou mais humilde, tá, eu um dia vou upar eles, cara, um dia eu vou upar todos eles, Herói que eu também não preciso de muitos não, viu? É, todos os três eu já tenho, então, só se eu for convocar de novo alguns que foram vendidos, tá ligado? Então, não tem muito problema, suave, esfera lendária, vamos ver o que que vem, vamos ver o que que eles jogam? Chega a ser brincadeira, chega a ser brincanagem, mas suave, tá tranquilo, tá tranquilo. Cara, o negócio é o seguinte agora, o negócio é o seguinte, eu não consegui, vou pegar a falha na realidade mais tarde, na live eu abro a falha, então tá suave. Mano, é o seguinte, vamos lá com os amigos, fazer esse teste, porque eu gostei muito da Percepção. Aliás, eu tinha que botar o nome da Percepção, né, cara, botar o nome de Frajola, o nome de Frajola, mas nada a ver, Frajola, ele parece um passarinho, ele parece muito passarinho. Caralho, esse dragão tá muito foda, mano, Percepção tá muito foda. Vou fazer vídeo dele testando no máximo, vou fazer vídeo olhando o baú, eu vou fazer vídeo com direito a tudo, mano, fica tranquilo, que vai rolar conteúdo. Aliás, saiu o novo herói que eu vou gravar vídeo após esse, vai sair de tarde, o novo herói que tá muito foda, muito foda, muito foda. Eu já sabia os elementos que ele tinha desde o começo, então, se eu ia falar, é, ele tá roubando, sim, eu tô. Percepção, vamos lá. Vou botar os dois juntos pra ver se dá alguma coisa. Juntei os dois pra ver se dá alguma brisa, mano, vamos lá, vamos lá. Juntei os dois juntos pra ver se dá alguma coisa. Pô, que tenha um orgulhoso. Pô, ninguém leva crítico do bicho, não é sacanagem. Ninguém leva crítico, é, brincadeira. Pô, foda, não é sacanagem. Mas bora lá. 32, tá? Tá aumentando, tá? Tá aumentando. Vou usar a Braba, né? Eu vou matar e vou morrer. Tá, suave. Agora eu vou tomar o crítico. Não tomo crítico. Mas suave, já que eu morri, vamos pra próxima, vamos pra próxima. Suave. Não quero, não quero partida que eu perco, não. Pô, eu quero pegar alguém que tenha um orgulhoso, tá ligado? Alguém que tenha um dragão com gelo, planta, mané. Foda que não tem como eu saber, tá ligado? Se desse pra saber, pelo menos... Vou matar a Maria de Fátima do Nascimento. Vamos lá. Vamos botar primeiro o Orgulho, o Dunio, só pra garantir que eu não vou morrer em um hit. Parlamento. E o Percepção. Percepção. Coisa boa. Bora. Agora vai. Eu peguei as gemas da coleção? Ah, mano, na moral, cara. Sério? Baseada, pelo amor de Deus, bota gelo aí, cara. Na moral. Última tentativa. Vamos atrás de mais alguém que tem gelo no time. Cara, eu acho... Não, o João Gabriel... Eu vou confiar na Emily. Eu vou confiar na Emily. Eu vou confiar na Emily. Eu tenho certeza que a Emily tem gelo. É... Parla. Vamos lá. Confiei na Emily. Eu confiei na Emily. É um negócio muito errado. Mas vai dar certo. Ah, obrigado, Emily. Mas eu te odeio. Chega, rapaziada. Na live é o teste. Eu juro pra vocês. Não, vamos lá. Vamos na liga. Na liga eu acho que vai ter, cara. Tô sentindo que na liga vai ter. Tô sentindo que na liga vai ter. Pior que eu não posso testar na arena. Porque a arena é de planta. Então o bicho tem fogo. Eu não consigo. Ai, eu vou surtar. Eu vou surtar muito, na moral. Tá. Tô na liga. Uma tentativa. Se não vier gelo agora, eu surto, parceiro. Gelo ou planta? Sei por que eu ainda fico nessa. Ah, vai vir. Não vai, tá ligado? Eu sei que não vai. Você sabe que não vai. Todo mundo sabe que não vai. Não vai vir gelo. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu quero me enganar. Eu quero acreditar que vai dar certo. E agora o Percepção pelo menos vai matar, né? É nóis, Percy. Vai. Vai, Percy. Ah, moleque. O PS tá atirando onda, fi. Mais uma. Peraí que eu acelho na tentativa só, mas... É uma tentativa de três, né? Melhor de três. Ah, mano. Vai pro inferno, na moral. Pelo amor de Deus, cara. Bagulho nojinho de chato, cara. Tá, mesmo. Se eu nojinho de chato, eu vou aproveitar. Vou dar uma killzinha aqui, né? Ainda vou dar aquela kill de triviela, tá ligado? Uma coisa boa. Killzinha de triviela só pra não perder a jogada, dale. Cara, na moral, se o próximo não tiver fogo, se você não tiver gelo... Mano, vai ser impossível, pô. Acabou o gelo desse jogo. Acabou o gelo desse jogo, na moral. Se não tiver gelo aqui, acabou. Não tem mais. Ah, mano. Eu odeio esse jogo, na moral, cara. Na moral, eu odeio esse jogo, na moral. Vou surtar no bagulho. Eu vou surtar. Eu vou surtar. Eu vou surtar. Faz o teu. Dá 30 mil aí, pelo menos. Isso, meu garotão. Isso, meu pitbull. Morreu com honra, pelo menos. Morreu com honra. Sabe que é o necessário, né? Morrer com honra. É isso. Rapaziada, vai ter vídeo dele 5 estrelas. Testando ele o máximo possível. Fazendo todo o dano possível. Cola amanhã, cara. Que vai ser amanhã esse. E mais tarde, 5 e meia, tem outro vídeo. 5 e meia, 6 horas. É nóis, eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí